Vem cá jogar! Eu sou a Ká e juntos estamos criando um jogo. Este é o quinto vídeo da série. Se você não assistiu aos quatro primeiros, eu criei uma playlist e estou deixando o link aqui em cima para que você fique por dentro do que aconteceu anteriormente. Hoje vou mostrar qual foi o jogo escolhido por vocês. Colorei foi o queridinho. Vamos ver o que foi inicialmente mostrado neste jogo. Este é o rascunho inicial do tabuleiro. São três pistas das cores primárias, azul, amarelo e vermelho. E cada pista possui três partes. Um grupo usa peças brancas e o outro peças pretas. Para formar os grupos, temos cartas que determinam a cor da pista e a qual grupo o jogador irá pertencer. Uma peça de cada grupo irá participar de cada pista. Para andar, o jogador lança três dados binários, podendo ter como resultados um, dois, três ou quatro, que determina a quantidade de casas que ele irá andar em sua pista. Se ao andar ele cair na mesma casa que o jogador do grupo adversário, o jogador adversário retorna para a casa de partida do jogador em ação, ou seja, eles trocam de lugar. Somente a partir da segunda pista, na sua vez, o jogador pode escolher, ao invés de andar na pista, lançar um dado de cores primárias e secundárias. Teremos azul, amarelo, vermelho, verde, laranja e roxo. E conforme a cor do dado, ele compra uma carta de ação correspondente. Se cair em uma cor secundária, ele pode escolher uma carta de qualquer uma das duas cores que compõem essa cor secundária. Por exemplo, se cair laranja, ele pode escolher comprar uma carta da pilha amarela ou da vermelha. As cartas de cada pilha geralmente favorecem a pista de sua cor correspondente. Há pedras preciosas nas cores primárias que devem ser coletadas através das cartas. Precisamos desenvolver direitinho o conteúdo de todas essas cartas. As cartas devem ter efeito imediato e em seguida serem descartadas. E se a pilha de compras acabar, embaralha-se as cartas do descarte, as recolocando na pilha de compras. Como falei, as pistas são divididas em três partes. Na parte 1, nesta fase não se pode comprar cartas. Os jogadores jogam os dados apenas para andar e chegar na parte 2 antes do seu adversário. Parte 2. A partir daqui, o jogador deve escolher entre comprar cartas ou caminhar na pista. Parte 3. O jogador só pode avançar pela parte 3. Se tiver duas pedras de sua cor e os outros jogadores do seu time tiverem pelo menos uma pedra de sua respectiva cor. Assim que o primeiro jogador atinge a última casa da pista de sua cor, esta pista fica congelada. Ou seja, o jogador do grupo adversário não pode mais jogar e sua peça se mantém na casa onde estava. Quando a última casa das três pistas é alcançada, o jogo acaba e chega a hora de contar os pontos. Os pontos podem ser a soma da casa de cada pista onde parou o jogador e um valor fixo atribuído a cada pedra colorida. Precisamos desenvolver muito bem esta parte. E ganha quem tiver a maior pontuação. E agora vou condensar aqui as ideias que vocês deixaram nos comentários para complementar as regras. E agora vou condensar aqui as ideias que vocês deixaram nos comentários para complementar as regras. E agora vou condensar aqui as regras. Qual o próximo passo? Precisamos pelo menos definir estes itens aqui. E para isso conto com a ajuda de vocês. Quantas casas teremos em cada uma das três partes da pista? Eu acho que o número em cada uma das partes deve ser diferente, sendo que a segunda parte sendo a maior delas. Como faremos a pontuação? Quanto valerá o caminho completo? Exatamente a quantidade de casas andadas? E as pedras coloridas? Qual será seu valor? Quais serão as cartas de sorte e azar para cada uma das pistas? Faremos uma de cada ou várias da mesma carta? Lembrando que o jogo deve ser criado para todas as idades, então as cartas devem ser independentes de texto, ou seja, devemos usar apenas símbolos. Se tivermos casas especiais nas pistas, quantas teremos? Quais podem ser e o que elas representarão no jogo? Na sexta-feira, 27 de julho, às 18 horas, vamos conhecer o protótipo do primeiro jogo de tabuleiro criado comunitariamente. Confesso que estava um pouco ansiosa ao começar esta série de vídeos, mas fiquei positivamente surpreendida com a colaboração de todos vocês. Agradeço de coração a parceria que tivemos até aqui e para deixar nosso jogo incrível, conto com a ajuda de vocês nesta etapa final. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se e muito obrigada por contribuir!